O Tiago tem 22 anos e está participando de um curso de formação para se tornar um bombeiro civil. Ele decidiu a profissão devido a paixão que sempre teve por salvar pessoas. Poder aprender a salvar vidas foi o que me atraiu para cá. Então eu faço o curso para poder cuidar de pessoas, salvar vidas e poder ajudar as pessoas a passar pelo momento difícil. Essa empresa de Anápolis ministra treinamentos dessa profissão. No chão, o Tiago se passa por uma vítima de queda, numa edificação. Em qualquer atendimento no qual a vítima se encontra consciente, é ideal que um dos profissionais converse com ele para que mantenha a atenção, o nível de consciência. Então essas perguntas que muitas das vezes a gente faz repetitiva é para a gente contabilizar o seu nível de consciência. Se ele consegue falar a sua idade perfeita, onde mora, tudo isso é levado em conta numa possível ida ao pronto-socorro que pode melhorar ainda o seu atendimento. A vítima também passa por um rápido exame físico. A vítima pode ter batido com a cabeça essa questão da consciência e ela vai indicar um local que não é verdadeiro. Então a gente realmente pega na vítima, faz esse tateamento na vítima para identificar uma fratura, uma possível fratura. Em seguida, é imobilizada na prancha para ser transportada a uma unidade de saúde. O curso de formação varia de três a quatro meses e parte em sala de aula. Aqui o aluno aprende técnicas de primeiros socorros e também instruções de combate a incêndios. Uma lei federal de 2009 reconheceu a profissão de bombeiro civil com regulamentação de jornada de trabalho, carreira e direitos. Mas a dúvida que fica é, qual o papel do bombeiro civil? A nossa função é a gente estar para a prevenção de primeiros socorros e também a combate a incêndio. A gente atua em princípios de incêndio e também em primeiros socorros. O profissional também auxilia no desenvolvimento de planos de emergência, sempre zelando pela preservação de vidas, respeito ao meio ambiente e proteção ao patrimônio. Bombeiro civil e bombeiro militar têm algumas semelhanças. O bombeiro militar é um concurso público que você tem que fazer. O bombeiro civil não. O bombeiro civil é um curso. Então o curso do bombeiro civil vale de três meses a quatro meses, dependendo. Então o bombeiro militar atua em grandes eventos também. O bombeiro civil também nessa parte. Só que tem algumas limitações. Nós somos para princípio de incêndio. O militar já é para grandes incêndios. Bombeiro civil vai além de ser uma profissão. É sinônimo de proteger pessoas e salvar vidas. Cada aula eu me apaixono mais. A gente ri, sofre, chora. Tem uns alunos que passam mais perrengados que os outros. Mas a gente fala que bombeiro não deixa ninguém para trás. Então a gente se abraça e vai caminhando para o final do curso. Então a gente se abraça e vai caminhando para o final do curso.